Alô você, alô galera, Ingrid e Juliana por aqui. Em Manaus temos 27 graus Celsius, já no Maracanã teremos aí 22 graus com sensação térmica de 50, né? Hoje é dia de guerra em campo, é dia de clássico, é dia de flu. No Maracanã, às 21h, teremos aí o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Fluminense e Flamengo, e tudo indica que a torcida vai estar presente, hein? Com mais de 70 mil ingressos vendidos, sendo que 75% deles é da torcida tricolor, hein? Um fato histórico, um caso incomum. Isso mesmo, já temos aqui também uma provável escalação para o jogo de hoje. Vamos de Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo, André, Lima, Paulo Henrique Ganso, Gabriel Pirani, John Ares e Cano. Também contamos com alguns desfalques, né? Dos jogadores Lele, Alexander, Keno, Marrone e Vitor Mendes. O árbitro que vai comandar a partida de hoje é o árbitro Anderson Daronco. Você pode estar assistindo pela Esporte TV ou pelo Premier. Aqui em Manaus estamos todos ansiosos. Vamos assistir na sede do Fluminense, no bairro de Aparecida. Me conta aqui nos comentários onde você vai assistir. Se é no Maracanã, se é com sua família, se é em casa. E o meu placar é de 3 a 1. Vitória! 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 Vitória!